Porque um São João de verdade deve ser assim. Muito bom, sabe por quê? Meu filho Sintérte, com a Caipira, com as vitórias que ele tem. Meu filho nunca foi de canto de rua, nem de migalhinha de gente acompanhando por aí à toa, nunca foi. Então, eu tenho conselho até da madrinha dele, que diz, minha filha, deixa ele seguir. A carreira dele, ele gosta, vamos deixar. Pois é, não é melhor ele estar assim, se divertindo, tirando certas meninas da rua? É, mano, é melhor. Porque um São João de verdade deve ser assim. Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa. Atenção, pessoal, vamos dançar na quadrilha? Gonzaga? Fala, Carmélia. Olha, não ajuda outra vez, pessoal. De novo? De novo?